Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, seu melhor amigo E hoje é um especial de 390 inscritos Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo A gente conseguiu chegar nessa meta Muito obrigado mesmo Gente, já chegamos aos 390 inscritos, né? Depois vamos aos 400 inscritos Depois aos 410 Depois aos 420 Depois aos 430 Depois aos 440 E assim por diante E também, gente Quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no meu canal Muito obrigado mesmo Vocês me ajudam muito Muito mesmo E também que Eu quero agradecer todo mundo que está me divulgando Muito obrigado mesmo Vocês são meus amigos Agradeço muito E também, gente O vídeo vai ficar por aqui Gente, dá like Se inscrevam-se E também ative o sininho da notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Siga-me os bons Tchau 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 Tchau